E o Nando tá declarando o voto pro Ciro, é isso ou não? Não. O que que ele... O Nando mandou algumas perguntas aqui, entre elas, eu vou ler uma aqui, ó. Ele falou, o senhor perdeu um processo contra a Veja por uma matéria que eles fizeram sobre a ligação dos Ferreira Gomes e a Grendene. O senhor acredita na liberdade de imprensa? Eu acredito sim na liberdade de imprensa e sou um lutador por ela. Eu tenho medo disso do próximo governo. Não, mas veja, a Veja, por regra, e a coisa não foi ligação com o Grendene, coisa nenhuma. Eu processei a Veja porque a Veja abriu uma matéria me acusando de participar de um escândalo que teria desviado 300 milhões de reais no Ministério da Integração Nacional e a matéria diz que a Polícia Federal estava investigando isso. A Polícia Federal, no mesmo sábado que a Veja lançou a edição, deu uma nota desmentindo que não tinha essa investigação, que não tinha esse escândalo, que não tinha esse desvio. E eu mandei uma carta para a Veja, como eu faço com todo mundo que faz coisas erradas comigo, porque acho que a imprensa tem que publicar o que souber, e depois ela publica o desmentido, que é normal, não tem uma democracia. Mandei uma carta para eles e eles não publicaram. Como eles não publicaram, eu o processei por dano moral. E a Justiça de São Paulo, data máxima vênia, a gente tem que respeitar, simplesmente disse que a Veja fez tudo certo, a Veja disse que eu estava sendo investigado por desviar 300 milhões, mentindo, a Polícia Federal oficialmente deu uma certidão, dizendo que não tem essa investigação, que nunca aconteceu isso, e o juiz de São Paulo me condenou a pagar os honorários do advogado. Eu não perdi a ação, eu que propus, e a Justiça de São Paulo não só deu grande causa à Veja, que mentiu, descaradamente me caluniando, como me mandou pagar os honorários do advogado da Veja. Isso é a Justiça Brasileira de São Paulo. Não tem nada a ver a Grendene, então? Nada a ver, eu sou muito amigo da Grendene, eu levei a Grendene para o Ceará, a Grendene é a maior empregadora do Ceará, e tenho muito orgulho da minha ligação com eles, e não há nada, absolutamente nada de imoral nessa relação, absolutamente nada. Tchau. Tchau. Tchau.